E o Guga Noblar resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito do Mário Frias. Ele disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Tudo isso e muito mais. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. E aí galera, tranquilos? Vamos falar rapidinho aí dessa história do Mário Frias. Ele, como vocês viram nas imagens que eu soltei há pouco, me agrediu na comissão de comunicação da Câmara dos Deputados. O motivo eu não tenho certeza ainda. O que aconteceu lá foi... Olha lá, pé de pano. Ele tá falando que não sabe nenhum motivo, né? Mas ele tá aqui falando que ele é um covarde aqui no título. Sobre o Mário Frias e toda sua covardia. Vamos ver o que ele tá falando na sequência aí. Eu tava em pé, parado, esperando começar a comissão, quando de repente aparece na minha frente o Mário Frias olhando no meu olho, com aquela carinha de quem tava com raivinha, querendo briga. Eu olhei na cara dele, ele começou a me chamar de anão. Você é um anão, eu sabia que você era um anão, apontando o dedo quase na minha cara. E aí eu virei pra ele e falei, ô deputado, se for pra me ofender, pelo menos me avisa antes pra eu poder filmar. Foi a hora que eu puxei o celular e comecei a gravar. Ele me chama de anão de novo e arranca o celular da minha mão. Eu pergunto pra ele se ele vai roubar meu celular, ele coloca o celular em cima de uma mesa e eu pego de volta. Foi isso que aconteceu. Depois eu perguntei mais uma vez por que ele tinha sido agressivo e ele não responde. Ele vai embora porque ele sabia que tinha cometido um erro, que tinha vacilado. Foi embora e nem voltou mais pra comissão. Ameaçou chamar os seguranças, mas quem correu de lá porque fez coisa errada foi o seu Mário Frias. Ele é que fugiu da comissão porque ele sabia que tava errado. E além de dizer que o Mário Frias tava errado, ele disse muito mais. Sim, pede pano. Parece que ele revelou muito mais. Vamos dar uma olhada aí. Agora, gente, eu descobri que o Mário Frias tá usando como desculpa pra imprensa o fato de eu ter, segundo ele, o chamado de corrupto. Ele tá inventando, na cara dura, esse sujeito é tão covarde, tão mau caráter, que ele tá inventando agora que eu o chamei de corrupto. Que eu sentei atrás dele, em momento nenhum sentei. Mas que eu sentei atrás dele, chamei ele de corrupto e depois ele fez isso. Uma grande mentira que ele jamais vai ter que comprovar, até porque basta olhar o vídeo. Tem um vídeo que eu pergunto pra ele porque ele me agrediu. Ele fica miudinho, caladinho. Ele tinha inventado essa mentira até então. Agora que o bicho pegou, ele tá inventando a cascata de que eu é que teria chamado ele de corrupto. Se eu tivesse chamado ele de corrupto, gente, ele tinha me prendido. Se ele me agrediu, se ele me chama de anão e mesmo assim ameaça me prender, não cumpriu com a ameaça, porque tava errado, mas ameaçou. Imagina se eu chamasse ele de ladrão. Ele teria se defendido no vídeo que eu perguntei pra ele porque ele foi agressivo. E ele teria chamado os seguranças. Ele não teria saído de lá feito um fugitivo, correndo. Ele nem voltou mais pra comissão de comunicação. Se escafedeu, porque sabe que tava errado. Covarde, mentiroso. Parece que essa história ainda vai dar muitos capítulos. É verdade, pé de pano. E se surgir um novo capítulo, a gente traz pra vocês aqui no canal. Mas, por enquanto, ficamos aqui com este vídeo do Guga Noblar, que desabafou, abriu o coração, chamou o Mário Frias de covarde, hein? Ele escreveu aqui no Twitter, inclusive aqui nesta data de 11 de maio de 2023, disse ali sobre o Mário Frias e toda sua covardia. Postando esse vídeo que já chegou aqui em 139 mil pessoas, 8.600 likes e tão recompartilhando, ainda tão retweetando. Mas, se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre o que disse o Guga Noblar? Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixa a sua opinião nos comentários, quero saber. Então, é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.